Cruzamento, olha o toque de cabeça! Kizak Games, os jogos mais baratos da internet e mídia digital. Use o cupom BINHO para mais descontos. Link na descrição. Fala aí, gurus, gurias massa de YouTube. Aqui que eu falo, estamos aqui em mais um vídeo de Pro Evolution Soccer 2019, cruzando com essa série aqui de Rumo ao Estrelato, mano. É isso aí. Se você não tá inscrito no canal, já se inscreve. Clica nesse botãozinho vermelho aí, mano, pra ajudar a gente a bater mais inscritos. Logicamente, não esquece de clicar no sininho, né, mano? Pra você receber os vídeos aí todos os dias aí, as notificações aí no seu celular, no seu computador, no seu e-mail. E, logicamente, continuar batendo aquela nossa metinha de likes, acima dos 5, 6 mil likes, mano. Vocês sempre estão batendo essa meta aí, ajudando o canal a crescer, ajudando o canal a ser bem avaliado. Tô curtindo demais esses vídeos aqui que a gente tá fazendo. Então, muito obrigado aí, por a gente tá sempre atingindo essa metinha de likes aí, de 5, 6 mil likes. Isso ajuda muito, querido. Vocês não têm noção como isso ajuda o canal a ranquear bem, a pessoas novas conhecerem o canal, a gente se motivar a trazer vídeos pra vocês. Esses dias, como eu falei pra vocês, eu já fiz uma cirurgia, ranquei dente, mas estamos aí gravando do mesmo jeito. E vamos que vamos pra cima, porque é isso aí, mano. Ó, por favor também, não se esquece de compartilhar o vídeo, mano. Compartilha nas suas redes sociais com seus amigos pra que mais pessoas conheçam e mais pessoas se divirtam aqui com a gente, belezinha? Bom, fique esperto que esse ano ainda sai o patch da BMPass 3.0, onde vão ter vários e vários estádios brasileiros. Vai ter a narração do Luiz Roberto. Mano, vai ter muita coisa nova aí, o novo patch da BMPass, né, e vocês vão curtir demais. Bom, gurizada, a gente tá aqui no Rumo Estrelato, né, e é o seguinte, como a gente fez as carreiras, eu vou mostrar pra vocês aqui o que aconteceu. A gente começou no Cruzeiro, sendo motivado, logicamente, a gente tinha uma amizade, eram três garotos, a gente tinha uma amizade aí com eles, a gente se separou de cidade, e aí a gente começou a jogar no Cruzeiro por causa do nosso ídolo, Ronaldo, né, aí o Líquid começou a jogar como goleiro no São Paulo e o Slash no Internacional como meio campo. No primeiro ano de Cruzeiro, o time já era bem forte, tinha Rascaeta, Fred, Raniel, tinha vários outros jogadores bons, Fábio, Dedé. Nesse primeiro ano, a gente já ganhou a Copa do Brasil e também ganhou a Libertadores, né, acabamos perdendo o Brasileiro e acabamos perdendo também o Mundial de Clubes pro Real Madrid. Então, no primeiro ano, assim, a galera falou, ah, mano, já começou no time forte, que não sei o que, babá, mas a gente começou no time realmente que a gente queria começar e deu certo. Depois a gente mudou, né, a gente foi atraído pelo nosso amigo, né, que o Lipe, pra jogar com ele de novo, né, fazia muito tempo que a gente não via ele jogar com o cara depois da adolescência e tal. Chegamos no São Paulo, fizemos uma temporada muito bacana, mas, infelizmente, não rendeu bons frutos, né, mano? A gente perdeu todos os títulos que a gente disputou, a gente perdeu lá, apesar de ter jogado bem, né, apesar de ter marcado muitos gols e jogado realmente bem, a gente não conseguiu títulos e, infelizmente, a gente acabou se motivando a sair de lá com medo de ficar mais um ano sem ganhar título no São Paulo. O São Paulo tava embaixo, não tinha um plano de carreira assim. E apareceu a proposta pelo Flamengo, Flamengo sabendo que a gente era filho do nosso pai que fez toda aquela história no Flamengo, chegou e ofereceu uma proposta pra gente, mano. A gente sentou com o nosso pai, perguntou pra ele como é que funcionavam as coisas no Flamengo, nosso pai explicou, ele falou, mano, é assim, assim, assado, se você for pra lá, é isso, é isso, é isso e tal, tal, tal. A gente ficou com um pouco de medo, porque se não correspondesse às exigências, né, a gente seria cobrado lá na frente. Mas chegamos no Flamengo e até agora a gente fez a nossa melhor temporada, né, foram 55 gols ali e 20 jogos, 20 assistências e 65 jogos disputados. A gente ganhou aí o Brasileiro, a Libertadores e o Mundial de Clubes. E ainda ganhou o melhor da América do Sul e o melhor do mundo. Essa foi a melhor temporada que eu já tive com um jogador aqui de rumo ao Estrelato de todos os tempos do YouTube, cara. De tantos títulos que eu ganhei em um único ano, essa aqui acho que foi a maior de todas, porque ganhar a melhor da América e a melhor do mundo, Libertadores e Mundial, sendo a melhor das competições, isso aqui foi um ano mágico, mágico. Então, muitas pessoas falaram, mano, agora você já está maior do que jogar no Brasil, entendeu? Você tem que sair para fora agora, velho. Você tem que buscar novos reconhecimentos, ganhar novos títulos, porque se você perder aqui, você vai entrar embaixo de novo do Brasil. E aí fica difícil para você ir para fora. Se você ganhar, você vai continuar ganhando aqui no Brasil, entendeu? Mas aí não tem muito mais diferença, entendeu? Não tem muito mais diferença, né? As pessoas queriam muito que eu fosse para o Internacional jogar com o Slash, eu também queria muito, mas eu falei para vocês que eu só iria se de fato eu recebesse propostas aí, né? Então a gente recebeu as propostas, eu vou mostrar para vocês agora. Bom, a gente está bem em cima aqui, no último dia de janela de transferências, a gente tem uma proposta do Botafogo, para jogar no Botafogo, e tem uma proposta para jogar no Borussia Dortmund e uma no Chelsea. Estão aqui, ó. Essas propostas eu recebi logo no começo, essa proposta eu acabei de receber, se não me engano, a do Zé Ricardo aqui do Botafogo, que é do último dia aqui. E a gente está, então, com essas duas propostas aqui, uma do Carlos Ancelotti, do Chelsea, e uma também do Borussia Dortmund, né? Eu, se eu não me engano, no PES 2016, PES 2016, eu acho, ou 2015, 2016, eu acho, que eu comecei a jogar no Mestralato. Eu cheguei a jogar no Chelsea. Tenho quase certeza disso, que eu joguei no Chelsea no PES 2016. Quem é inscrito mais antigo aí, pode me falar. Eu acho que eu joguei também no Liverpool, no 2017, alguma coisa assim. Mas, enfim, eu nunca joguei na Alemanha, cara. O meu sonho sempre foi jogar na Alemanha, por ser um campeonato difícil, por ser um campeonato diferente, um campeonato que você joga mais aí nas partes de gelo e tal, não sei o que, né? É o mais gelado lá e tal. E é um campeonato onde, geralmente, o Bayern de Munique tem ganho várias coisas aí, sem perder, assim. Todo ano, o Bayern de Munique ganha, ganha, ganha. E o Borussia não consegue, né, fazer frente ao Bayern de Munique e, principalmente, não ganhar a Champions League também, né? E o Borussia, né? Se eu não me engano, o Borussia já ganhou a Champions League, acho que foi em 96, 97, se eu não me engano, o ano que ele ganhou, né? Faz muito tempo aí, faz mais de 20 anos já que ele ganhou a Champions League. E é onde a gente vai entrar aqui para tentar, talvez, reconquistar e trazer esse prestígio aqui de um time que era um time, assim, grande, médio, mas é um time pequeno, não sei o que é o Borussia. O Milan já foi gigantesco, o Chelsea também já foi um time ganhou a Champions e tal, mas não são times que estão ali brigando sempre para ganhar, entendeu? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente deve colocar aqui no contrato, né? Por exemplo, a gente vai ficar um ano só, 69 milhões, é uma aposta que eles estão fazendo, né, na gente, é uma aposta, não é um contrato longo. Então, é uma temporada, quem sabe, se a gente for bem, eles não renovam com a gente, né? A mesma coisa acontece com o Chelsea, né? E muitas pessoas, antes mesmo de eu ir falar aqui, o pessoal pedia para eu ir para a Alemanha ou para lá, tem ainda o Botafogo, mas aí não faz muito sentido sair do Flamengo que está com o time voando, né? A situação do Flamengo é que, nossa, o time está voando, cara. Esse time aqui foi campeão, mas, mano, muitos méritos aqui, olha só, o Paquetá com 88, 83, Vinícius Júnior, Vitinho, tem o Mananá aqui, tem, mano, tem, sabe, tem muito jogador bom aqui, 78, 79, ou seja, o time, ele realmente, o time do Flamengo, ele está voando aqui, é um time muito bom, e não é à toa que a gente ganhou, sem contar os outros que saíram, né? Como o Diego e os outros jogadores aí que estavam jogando aqui com a gente, que também tinham overalto. Então é isso aí, gurus, eu tomei a minha decisão e essa vai ser a primeira vez, cara, primeira vez na história que eu vou jogar na Alemanha. É a primeira vez que eu vou jogar na Alemanha, eu ainda tenho, eu ainda tenho o sonho de jogar na Inglaterra, agora nessa temporada, nesse rumo estrelato. Então provavelmente depois da Alemanha a gente vai para a Inglaterra, para algum clube, pode ser até para o Chelsea, pode ser para o Manchester City, pode ser para o United, pode ser para o Arsenal, pode ser para o Liverpool, com o Salah, pode ser com um monte de times que estejam na Premier, mas eu acho que agora, eu acho que ir para o Borussia também é um acerto, que é muito jogar com o Reus, com o Gotze, com os outros jogadores que estão lá. Se a gente for olhar o plano de jogo, a gente vai entrar aqui, tem o Paco Alcácer, tem o Reus, tem alguns jogadores ali, importantes ali, né? Ó, o Gotze, Kagawa, tem outros jogadores aqui, tem o Pulisic, tem o Wolf, o Witzel, é, tem vários jogos, o Pitzek, enfim, tem uns jogadores aí, conhecidos, o Terry, jogadores que renasc... Nossa, achei que o Terry tinha renascido já, cara, mas não velho, 41 anos, está na hora de renascer, hein jovem? Mas enfim, a gente vai ir para o Borussia, vocês veem que não é um time assim, é um time equilibrado, é um time muito bom, mas não é o melhor time do mundo, e vai ser difícil a gente ganhar alguns títulos aqui, mas, se a gente ganhar alguns títulos dentro do país, já ajuda muito, né? Bom, aqui no Chelsea, vamos lá, como é que está? Olha esse Lenglete, velho, olha esse Lenglete, 88, cara, o Bailey também, o Kepa, ó, o time do Chelsea é bem mais forte, né, cara, bem mais forte, é um Smalling aqui também, bem mais forte o time, bem mais, tem o Lucas Piazon aqui também, com 27 já, enfim, está bem aqui, mas eu acho que o nosso segredo hoje é jogar na Alemanha, uma novidade, depois a gente vai para a Premier League aí, fica meio que como se fosse uma escalada, vamos dizer assim, né? Então vamos fazer o nosso caminho lá, no Borussia, apesar de eu querer muito jogar no Chelsea, mas vamos de Borussia Dortmund, eu acho que vai ser um desafio para a nossa carreira aí, né? Sobre jogar no Brasil ainda, que o pessoal fala, você não vai jogar com o Slash e tal, não sei o que, bom, a gente joga junto na seleção, né? Agora, se um dia eu voltar para o Brasil, a minha prioridade vai ser jogar com os meus amigos, entendeu? Afinal de contas, a nossa carreira já vai estar meio que completa quando a gente voltar para o Brasil, então, se eu voltar para o Brasil, a prioridade é jogar com o Leap e com o Slash, primeiro o Slash, que a gente não jogou ainda, então, onde ele estiver jogando, se ele estiver jogando no Internacional, a gente vai jogar no Internacional, se ele estiver jogando em outro clube, a gente vai para lá também, e logicamente, se ele for para a Europa, um dia, jogar em algum time da Europa, como o Chelsea, como o Barcelona, Real Madrid, a gente pode ir atrás dele também, tentar jogar com ele, dependendo das circunstâncias, se a gente receber proposta ou não, entendeu? Então, tem que ficar esperto sempre nisso daí, né? E aí está! A gente foi contratado pelo Borussia Dortmund, é hora de começar uma nova etapa na sua carreira, é isso aí, cara, para quem duvidava que a gente ainda fosse jogar algum dia na Alemanha, chegamos aí, e já estamos entre os titulares, certo? Jogando no Borussia Dortmund, ou seja, é aquela coisa nova, e a gente já vai jogar contra o Bar de Munique, cara, contra o Bar de Munique, a gente está em segunda posição ali, o Bar está em primeiro, certo? A gente está chegando no meio da temporada, né? Vocês se lembram que aqui a gente chega no meio da temporada mesmo, não tem como, porque a temporada começa no meio do ano, então a gente já está chegando com aquela moral, finalizamos a nossa temporada no Brasil, bom, o ataque ali, está com o Witzel, o Rode, o Kagawa, Roy, Isbinho e o Pulisic, ali ó, é um ataque muito bom, cara, eu acho que esse time aqui, ele também está bom, esse time do Borussia aqui, mano, está muito bom, vamos jogar contra o Lewandowski, olha o Sus, onde está ali, cara, está jogando o Bayer, o Golovinho, o Thiago, o Blin, tem o Roy, o Rúmeus ali, o Alaba, é, tem o Ramos Rodrigues, Tolisso, tem o Neuer que está ali no banco, Thomas Miller, vamos que vamos então, fazer a nossa estreia aqui no Borussia, e vamos ver se realmente o time, é, vai ser um time que vai nos proporcionar, ganhar títulos, né, cara, e a gente ajudar o time também, né? Vamos que vamos aí, no estádio do Borussia Dortmund, lembrando que a gente está com os placares aí também, da Bundesliga, né, o que vai deixar o jogo muito mais bonito também, né, em relação aí, é, aos apetes e tudo mais, né, então, jogando aí, na casa do Borussia, na nossa nova casa, já no clássico, contra o Bayern de Munique, a nossa estreia aqui, vamos ver se a gente consegue aquele resultado bom, a gente está com a camisa 21, a gente não consegue pedir a camisa ainda, é, chegamos agora, né, então, calma, somos o melhor do mundo, mas, é até estranho chegar num time assim, sendo o melhor do mundo, né, cara, é muito estranho, porque geralmente quando você é o melhor do mundo, você fica no mesmo clube, né, e essa camisa, esse uniforme do Borussia caiu muito bem na gente, olha só, velho, é um uniforme bem coladinho, bem apertado ali, e eu espero que a gente faça uma dupla excelente com o Royce, com o Pulisic ali no canto, com o Cagal ali no meio também, eu espero mesmo que a gente consiga muita coisa aqui, é no bar de municão, no Borussia Dortmund, e vamos que vamos, cara, começa aí, primeiro toque, a gente começa aqui na Europa, velho, primeira vez na vida o moleque jogando fora do país, não, fora do país aqui, por clube, na Alemanha, velho, combinou bem essa chuteira com o uniforme também, ó, já tiramos aqui, já tocamos na frente, e no toque por cima, dominou, olha o gol, o goleiro pegou, primeiro lance, já pega o goleirão, olha o toque na frente, isso, um, dois, ajeitou, bateu, o goleiro pegou, partiu a cobrança, olha o toque de cabeça, a bola vem sobrando, tocou para trás, dominamos, o goleiro pegou, mano do céu, velho, é, isso vai ser uma coisa que a gente vai ter que se acostumar, os goleiros aqui, cara, o nível deles é bem alto, então você vê, ó, várias e várias oportunidades, o goleirão sempre pegou, isso vai ser uma coisa muito interessante aqui, o que vai ser mais difícil a gente fazer gols, né, cruzamento, olha o toque de cabeça, e rapaz, o moleque já chegou entrosado com o Royce, eu falando que ia ser difícil, e a gente vai em pé de gol de cabeça, cara, aí sim, rapaz, chegamos já, cabeceando o goleirão, ficou parado, a zaga parou, velho, a zaga parou, cruzamento, chegou de cabeça, sem chance para o goleirão, já trocando ideia com o Royce, cara, isso, essa, essa dupla aqui, mano, segura, cruzamento, olha o Lewandowski, boa, lindo toque, isso, giramos, eita, vai, agruzada, só aguarda, mano, quando esse drible bater na casa dos 90, nego, vai ficar tonto em campo, mano, que drible, e o moleque já chegou na Europa botando mala, velho, botando mala mesmo, velho, foi, baixa a bola, guerreiro, isso, indo o corte, velho, toque no Kagawa, bola passou, Kagawa, vamos, olha, quase o cara tocou nos nossos pés ali, velho, que louco, velho, bola bateu no Royce, sobrou pra gente, não tá impedido não, puxamos, meu Deus do céu, cara, como esse uniforme do Borussia é bonito, cara, ah, quem tocou foi o zagueiro, velho, aí quebrou, 20 pulchou, e aí, quase 90 de chute já, aí não dá mais, ele não perde igual o começo da carreira não, velho, o zagueiro fez merda, velho, tocou ali pra trás, a bola sobrou, na velocidade ganhamos, e enchemos o pé 2, que estreia, cara, que estreia no Dortmund, cara, boa bola, agora chegando, o Lewandowski, que é o nome dele, é, cara, a gente vai ter uma vida dura contra o Lewa, aqui, cara, tudo bem que o Lewandowski já tem uns 32, já, mas a gente só tem 19, 20, né, agora, mas vai ser uma vida dura aqui, contra o Lewandowski, se não tá essa artilharia aqui do campeonato, a bola na frente, tocada, quando o cara tocou, ele já pegou de primeira, sem chance pro goleirão, 2 a 1 aqui, vai pro jogo também, ó, isso, Royce, lembrando que a gente tá com seta pra cima, quero ver chegar, quero ver chegar, quero ver chegar, quero ver chegar, 3 gols na estreia contra o Bardi Monique, cara, será que tem uma apresentação melhor do que essa, velho, será que tem, cara, olha essa dupla com o Royce, cara, o passe do Royce na frente, na velocidade, os caras não chegaram, e não iam chegar, cara, a gente tá com seta piscando, velho, não cansa, o jogo é difícil, mano, 85 de resistência, o passe do Royce na frente, perfeito, cara, passamos o Rúmeus, passamos a Gueira, deixamos os caras pra trás, deixamos o goleiro no chão, olha, cara, a gente já ganhou a vaga aqui de titular, se o Borussia precisava de um centroavante pra ganhar a Champions League, ele encontrou, cara, ele encontrou um centroavante pra ganhar a Champions League, não sei daqui quantas temporadas, velho, mas que a gente vai chegar aqui pra levar essa parada, a gente vai, 3x1, 3x1, o restrito que eu até apertei ali, cara, pra cortar, nem apareceu o cara pegando a bola, mas, ganhamos a bola do jogo aí, 3x1 em cima do Bardi Monique, no nosso, mano, quer uma estreia mais, mais que isso, velho, ponto principal rival, 3 gols, cara, em casa, e já chegar assim do Brasil, olha, realmente, foi um massacre em cima do Bardi Monique, 3x1, e isso faz com que a gente fique mais pontos ali perto, e caramba, 53 pontos, e o Bardi Monique tem 55, vai ser difícil levar isso aqui, né, mas, estamos aí na briga, é o campeonato bem disputado, até o, até a quinta colocação ali do, do, aí depois ali embaixo, acho que já, já está de boa, né, bom, então é isso aí, grisada, hoje foi mais pra mostrar pra vocês aí, é, o caminho que eu ia tomar, né, a decisão que eu segui, né, e eu expliquei pra vocês tudo certinho, desde o começo histórico da nossa carreira, e a ideia de vir pro Borussia, pra tentar ganhar os títulos aqui no Borussia Dortmund, né, eu espero que a gente fique aqui alguns anos, né, que a gente consiga ganhar alguns títulos, que a gente consiga fazer, eu não sei nem se o, se o Borussia está na Champions, mas não está, tá vendo, o Borussia está na Europa League, a gente vai ter que ganhar a Europa League, pra no ano que vem, disputar a Champions, pra tentar ganhar a Champions, pra tentar ganhar o Mundial, olha como é complicada a situação aqui no Borussia Dortmund, pra vocês verem, cara, a gente precisar ganhar títulos aqui, pra participar de outros títulos, então isso vai ser muito mais emocionante, não vamos chegar num time que já está na Champions League, vamos chegar num time que vai precisar se classificar ainda, então a gente tem um ano inteiro, pra ganhar essas competições, e na próxima temporada, né, chegar na Champions League com chance de brigar aí, pra ganhar a Champions, né, e aí é ruim, porque se não ganha, tem que tentar outro ano, enfim, mas eu estou confiante, pelo menos no resultado que a gente fez aqui contra o Bayern de Munique, na nossa estreia, foi muito bom, e aí tem uns jogos agora, que vão ser jogos contra os times aqui, os alemães, como o Wolfsburg, e vários outros times aí também, que vão ser interessantes, tem a Europa League, então, no próximo episódio, então, é isso aí, gurizada, então, ali ó, comece esse início aí, de uma nova parceria, no futebol mundial, entre Binho e Royce, ali ó, provavelmente, ó, o Peris City aí também, comece essa amizade forte aí, entre Binho e Royce, e vamos ver se essa amizade, vai se estender com o Gotze, também, os outros jogadores aí, pra que a gente consiga trazer, a Champions League, em alguma temporada, beleza, gurizada, bom, a questão da numeração, a gente vai ficar com o número 21, porque eu não consigo pedir agora, né, eu só consigo pedir o número só, no meio da janela, ou no final da janela do meio, então, a gente vai jogar essa janela, com a camisa 21, que também não tá ruim, e depois a gente tenta pedir a 9 aí, que é a nossa camisa favorita, pra essa série, belezinha, gurizada, espero que vocês apoiem, que vocês deixem o like de vocês, que vocês entendam a nossa decisão, e vamos que vamos, seguir a nossa carreira, novos objetivos, novos títulos, novos desafios, belezinha, vou ficar nessa aqui então, muito obrigado por tudo, até o próximo vídeo, abração, fui, life is good.